Deus fez o homem do pó da terra e do fôlego de vida, quando o homem morre sai o fôlego e fica o corpo que volta a ser pó E ponto final, você não tem uma alma, você é uma alma, tudo bem? Não há um espírito, uma entidade dentro de você A Bíblia quando fala espírito está se referindo ao fôlego de vida E não há um ser ou uma entidade dentro de você Então a doutrina da serpente é falsa Essa doutrina espírita pregada pela serpente é falsa Consultar os mortos é errado Quem é que se manifesta imitando e personificando os mortos? É Satanás O inimigo é que aparece por aí nas sessões em forma de quem já morreu para enganar os vivos Mas agora você não será mais enganado Agora você sabe que a pessoa que morre não volta E que ela fica ali aguardando o dia da ressurreição E eu termino o nosso estudo fazendo uma pergunta a você Você sabe quando vai morrer? Sabe o dia da sua morte? É claro que você não sabe Então se prepare E esteja pronto todos os dias Porque se não sabemos quando vamos morrer É preciso estar firme na fé todos os dias Será que amanhã você estará vivo? Será que esta noite não será sua última noite? Será que hoje não é seu último dia? Será que este não é o último sermão que você está ouvindo? Será que esta não é a última classe bíblica que você participa? O último estudo bíblico que você escuta? Talvez seja e talvez não Não sabemos o amanhã Deus é quem sabe Mas eu como pastor Como pregador Em nome de Jesus Quero fazer um apelo a você Entregue a sua vida a Deus Hoje Enquanto você está vivo Porque depois que morrer Não dá mais Depois que morrer Podem fazer cultos Podem fazer missa de sétimo dia Missa de ano Pode fazer o que quiser Não resolve mais A decisão tem que ser tomada Enquanto a pessoa está viva Enquanto tem chance Hoje Agora De acordo com a Bíblia O ontem já passou O amanhã não existe O que existe é o hoje E hoje é o dia da sua salvação Hoje é o dia da sua decisão Hoje é o dia de você parar e pensar Veja Quando você nasceu Nasceu sem nada Veio para esse mundo sem nada Até sem roupa Não é verdade? E quando morrer Também não vai levar nada Quando morrer Também não vai levar nada Ou seja Só vai levar uma roupa Se alguém colocar a roupa Sobre você No seu corpo Porque você não leva nada Não leva o dinheiro Não leva o carro Não leva a casa Não leva os bens materiais Não leva nada É importante É fundamental Que você e eu Nos preparemos agora Tomemos decisões Agora Deus está chamando você Olha aqui nos meus olhos Chega perto de mim Olhe bem aqui Quero te dizer isso Muito seriamente E com muito amor No meu coração Deus está chamando você Hoje Deus está convidando você Agora A fazer uma entrega A tomar uma atitude de fé A se levantar Nesse sofá Que você está sentado Dessa cadeira Procure a igreja Leia a Bíblia Procure a igreja Adventista do sétimo dia Peça aos irmãos Diga a eles Eu quero me preparar Eu quero ser batizado Eu quero morrer Pro pecado Para não morrer No pecado Você tem que morrer Para o pecado agora Antes que morra No pecado depois Isso é fundamental As pessoas andam por aí Como se nada fosse acontecer As pessoas caminham por aí Trabalham Estudam Viajam Vão para as festas Como se não fosse morrer nunca Amigo A vida é curta E o chamado é urgente E a decisão é urgente Eu entendo que você está Com o coração aberto Entendo que você está hoje Tomando uma decisão E por isso quero dar os parabéns a você E dizer louvado seja Deus Por sua atitude de fé Eu vou orar por você E por sua família também Feche os olhos Vamos orar Senhor nosso Deus Obrigado pelo estudo de hoje Obrigado por entendermos O segredo da morte Ajuda-nos a sermos fiéis Firmes na fé Para que Se morrermos Antes da volta de Cristo Que possamos morrer Em Cristo Morremos salvos E naquele grande dia Possamos ressuscitar Para a vida eterna Eu entrego sobretudo A vida dessa pessoa Que ora comigo E que tomou uma decisão agora De te servir E de entregar o coração a Jesus Com esta certeza Que o Senhor está nos ouvindo Eu quero te agradecer Em nome de Jesus Amém 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 Amém